Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui com um vídeo, eu tô falando meio baixo, quase queima e tá dormindo ali atrás, tá? É um vídeo que vocês têm me pedido bastante, que é pra falar os produtos, as coisas, tudo que eu mais usei com a Milena durante os três primeiros meses de vida dela. Quis esperar acabar o terceiro mês completo dela, pra eu ver o que eu realmente usei mais durante esses três meses, tá? É, três meses é basicamente a fase RN, bem RN, assim, do bebê, que eu considero, né, porque eu acho que nos três primeiros meses o bebê precisa muito da gente, assim, da mãe. Eu acho que é a fase que ele mais precisa do contato com a mãe, contato com as pessoas, assim, não pode ficar sozinho em nenhum momento. Então eu acho que, assim, os três primeiros meses de vida são os meses mais que o bebê é mais RN, aquele bebezinho que acabou de nascer, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu mais usei, tem muita grávida que me assiste, pediu pra eu gravar esse vídeo porque tá na dúvida do que comprar e tudo mais. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando body e mijão. Gente, é uma coisa que usa muito. Eu uso todo dia isso, eu sempre coloco por baixo do macacão um bodyzinho, nem que seja um bodyzinho de manga curta, agora que tá entrando calor, ou um body de manga comprida pra deixar o bebê mais quentinho, a calça pra deixar o bebê mais quentinho também. E é essencial que seja body e calça, assim, de algodão, tá? A Milena tem esse daqui, ó, que ele tem golinho, esse aqui é ótimo pra sair. Eu acho essencial pra você colocar com uma roupinha pra sair, fica protegido o peitinho, é porque ele vem bem em cima, protege tudo aqui o bebê, deixa ele bem quentinho e ainda fica lindo. É, esses body, esse daqui branquinho, branquinho, gente, usa muito. Eu, pelo menos, uso muito body branquinho porque eu acho que dependendo da roupa, é... Só o branquinho combina, sabe? Então eu tenho muitos branquinhos porque é o que eu mais uso. Esse daqui, assim, também, ó, esses de uma linha bem macio, tá vendo? E é legal quando tem botão em cima, fica a dica, ó. Quando tem botão em cima, aqui no ombrinho, é a melhor coisa, gente. Tenta dar uma observada nisso, tá? Porque aí o bebê consegue ficar mais fechadinho. E esses, assim, de manga curta também usa muito, eu agora tô usando muito com a Milena. Independente da estação, é ideal que você, que o seu bebê vai nascer, é ideal que você tenha a body de manga cumprida e manga curta. Pelo menos eu consegui usar os dois tipos com a Milena. Ela acabou pegando calor e frio, tá? Agora, mijão. Eu usei muito no começo, logo quando a Milena era bebezinha, mijãozinho assim, ó, que tem pezinho, tá vendo? Eu acho que é a melhor coisa, porque não fica subindo no bebê, deixa o bebê bem protegido, você coloca a meinha por baixo, coloca esse mijãozinho com o pezinho, é a melhor coisa. Ele vai tá sempre protegido, sempre quentinho. Então eu usei muito esses que tem o pezinho, porém, gente, quando a Milena começou a ficar com um mês e meio, dois meses, ela sempre foi um bebê muito grande e assim, comprida, sabe? E essas calças já eram, ela começou a perder tudo. E aí eu comecei a optar pelos mijãozinho que não tem pezinho, ó, tá vendo? Porque eu acho, agora eu prefiro mil vezes usar os que não tem pezinho, porque eu acho que ela fica muito mais confortável, ela consegue se mexer melhor. Na fase que o bebê é bem novinho, é legal, ele não se mexe muito, então é legal ele ficar bem quentinho, assim, protegido. Agora a Milena já tá na fase que ela fica se mexendo pra lá e pra cá, então eu já tô usando esses assim, ó. Esse daqui, ele vira pezinho, ó, ou fica sem pezinho, também é uma boa opção pra quem, ó, tá vendo? Dá pra usar das duas maneiras. Eu gosto bastante. E uso demais, bola e mijão foi o que eu mais usei. Agora outra coisa que eu usei muito também foi macacão. Eu acho que quando o bebê é bem bebezinho, assim, bem novinho, é ideal macacão. Porque fica mais confortável pra você pegar, o bebê já é todo molinho, assim, você tem que tomar o maior cuidado. Então você tem que ficar preocupado em abaixar a blusinha que sobe, ou abaixar a calça, sabe? É complicado, então eu usei muito. Esse macacão aqui, ó, que tem zíper, é ideal pra você usar pra dormir, gente. Por quê? Porque na hora de dormir você tá morrendo de sono, tem que trocar a fralda no meio da madrugada, no meio da noite, tá com aquele sono pesado. E aí esse daqui é muito mais fácil, porque você só abre o zíper, tá vendo? Agora aqueles que tem botão, até você botar botão por botão é complicado. Então esses daqui, assim, ó, da Milena, por exemplo, eu uso muito pra ela dormir, de pijaminha mesmo. Bom, eu sei que esses sapatinhos assim, olha, são lindos, a gente fica enlouquecida com eles, tá vendo? Sapatinho normal, tipo sandalinha. A Milena tem alguns, ela não tem muito não, ela tem alguns, que esse aqui, por exemplo, eu nem cheguei a usar nela. Porque, gente, é muito desconfortável pro bebê. Eu usei demais esses sapatinhos assim, ó, até essas sapatilhinhas, ó, a Milena usa muito. Esses sapatinhos assim, que são tipo meinha, ó, que são mais confortáveis. Sapatinho assim, isso sim é gostoso pro bebê usar. Porque fica com o pé quentinho, fica bonitinho e não machuca. Ó, esse aqui eu usei demais nela, esse vermelhinho, tá até todo desmilinguido, ó, cheio de bolinho. Agora, outra coisa que a gente usa demais são os peninhos de boca. Eu tenho vários, eu tenho muitos, eu tenho, praticamente, eu ocupo quase a minha gaveta inteira, tanto peninho de boca. E, gente, usa muito. Eu gosto, eu recomendo que vocês comprem peninho bem macio. Porque como você vai limpar a boquinha do bebê, que você vai colocar assim em você, e tem que ser macio, porque tem uns que são muito ásperos e eu fico meio incomodada pra passar na Milena, assim. Eu acho que acaba machucando a pele, tá? Então, esse daqui, ó, ele é muito macio, muito macio mesmo. Esse é assim, ó. Ai, gente, é maravilhoso. Isso aqui quebra um galho, vocês não têm noção. Agora a Milena não tá na fase da babação. Então, eu também recomendo que você, por incrível que pareça, você vai precisar de babador, gente. Às vezes tem gente que pensa, ah, babador é só quando o bebê começar a comer. Não. A Milena já tá usando babador, porque ela baba muito. É perigosíssimo ficar com o peitinho molhadinho de baba, sabe? Então, tem que pôr babador também. Eu tenho vários aqui também e eu uso muito. Então, compra o babador pro seu bebê. Outra coisa que eu uso muito, que eu usei muito pra Milena, são essas mantas, assim, ó, de malha. Essas mantas são enormes, olha. Gente, elas são bem grandonas mesmo. Então, dá pra cobrir o bebê, pra pôr por baixo da coberta. Dá pra você forrar algum lugar pra colocar o bebezinho. Dá pra você enrolar o bebezinho, aquele coerinho, né? Coerinho não, aquele modo que você enrola o bebê, fica bem espremidinho. Gente, dá pra você usar de várias maneiras. E eu tenho umas quatro dessas. Quatro, acho que já é o suficiente. Eu tenho quatro, eu nunca fiquei sem. Vai lavar, volta. Eu sempre tenho minha mantinha aqui pra usar e eu uso todos os dias nela, praticamente. E essas mantas, assim, olha, que são de crochê, tá vendo? Essas mantas, não sei se é crochê, tricô, que são, é... Nesse tecido mais quentinho, isso aqui também é muito legal pro bebezinho recém-nascido. Porque você consegue cobrir ela, assim, cobrir todinho pra não pegar vento quando você for de um lugar pro outro. Eu sempre colocava na Milena quando ela era bebezinha, porque ela nasceu, já tava inverno, assim, tava um clima meio frio. Então, eu sempre colocava a coberta e por cima eu vinha com isso aqui e forrava, assim, toda ela, sabe? Ela ficava bem quentinha. E claro que eu não podia deixar de falar das cobertas. Essas cobertas é uma coisa essencial, por mais que esteja calor, gente, o bebezinho recém-nascido, ele tem... Ele perde o calor do corpo muito rápido, então você tem que estar sempre aquecendo o bebezinho, sabe? Deixando ele quentinho. Então, cobertinha, assim, ó, macia e gostosa é ideal. Compre essas bem macias, bem gostosinhas, assim, pra deixar o bebê bem quentinho, bem confortável, tá? Bom, outra coisa que eu usei muito, vocês sabem, eu já falei em vários vídeos meus, são aquelas almofadas de amamentar. Eu não vou mostrar aqui porque a minha princesa tá deitada nela agora. Ela acordou, ela tá me olhando. Ela tá deitadinha na almofadinha dela, então eu não vou mostrar aqui pra vocês. Mas a almofada de amamentar também é uma coisa que usa demais. Eu uso pra tudo. Eu usava na hora de amamentar, pra apoiar meus braços. Eu uso também pra apoiar, pra deixar a menina deitadinha. Eu usava também ela deitadinha no berço. Eu forrava, assim, o berço com essa almofada. Então ela tava bem espremidinha. Ela dormia muito mais confortável. Então a almofada de amamentar também, gente, compre que com certeza vocês vão usar. Outra coisa que é essencial, que foi essencial pra mim, são esses rolinhos de pôr no berço. O que que acontece? Esse rolinho é assim, você põe no berço e aí você deita o bebê no meio dele. Coloca o corpinho no meio do rolinho. E aí o bebê não consegue virar nem pro lado nem pro outro. Eu sempre colocava a Milena de lado, por causa do refluxo. E colocava no meio desses travesseirinhos aqui, ó. Desses rolinhos, ela não conseguia se mexer. Ela ficava de ladinho a noite inteira. Então eu ficava muito mais tranquila, tá, gente? Isso aqui é ótimo. E outra coisa também que eu não peguei, porque tá no berço da Milena, são o apoio que você coloca embaixo do colchão, pra deixar o colchão mais erguido, assim. Pra deixar o colchão mais levantado na parte da cabeceira. Pra caso o bebê tenha algum refluxo, tudo, ele tá mais elevadinho, tá? Ele não tá totalmente deitado. Então fica a dica também. Agora, esse kit aqui da Johnson's quebrou super o galho pra mim. Eu usei muito o lencinho. Eu uso até hoje o lencinho RN da Johnson's, que é esse amarelinho. Aí eu uso esse kit aqui, ó. O sabanete líquido da cabeça aos pés, que você passa na cabeça, você passa no corpinho inteiro do bebê. É super prático. Esse aqui eu já vi o segundo vidrinho dele. O óleo também eu uso muito. Eu gosto de colocar na aguinha, ó. Tá vendo que meu tato é bem usado. Eu gosto de pôr na aguinha dela na hora de dormir, no banho que eu dou hora de dormir, pra relaxar o corpinho dela. E o creme hidratante. Gente, por incrível que pareça, você precisa passar creme hidratante no seu bebê. Porque a Milena nasceu com a pele muito ressecada. Então, todo dia depois do banho, eu passava o creminho nela. E a pele dela foi pegando hidratação. Mas é muito importante passar creme. Tem que ser creme RN, tá? Porque senão pode dar alergia. Esse aqui é próprio pra recém-nascido. Quase não tem cheiro. O cheiro é muito suave. Bom, dupla fantástica. Sugador e rinossoro. O rinossoro você tem que aplicar sempre no bebê. Pelo menos três vezes ao dia. Pra não deixar acumular sujeira no narizinho dele. Porque eles ainda não tem aquele pelinho. O pelinho que a gente tem no nariz, que é o protetor do acne, da poluição, sabe? Então, acaba acumulando sujeirinho assim no nariz. Então, é importantíssimo você vir com o rinossoro e pingar no bebê. O sugador também, gente. Tem caquinha que não sai por nada. Não sai com cotonete. Então, você pega esse sugador, aperta e puxa no narizinho do bebê. E sai tudo. Sai todo o catarro, toda a catota aqui, ó. É muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Eu usei demais, né, Milena? Tem caquinha que só sai com isso aqui. Mãe! É importante que você tenha álcool 70, porque é o álcool que vai te ajudar a limpar o umbiguinho do bebê até cair. O umbigo da Milena caiu com 7 dias, mais ou menos. E toda a troca de fralda, eu passava um pouquinho desse álcool aqui. Então, caiu muito, muito rápido, assim. Foi super tranquilo. Não teve problema algum. Esse kit manicure também é essencial ter, porque a unha do bebê, você precisa cortar... Não logo quando ele nasce. Acho que eu cortei a primeira vez a unha da Milena, quando ela tinha um mês, mais ou menos. Porque já tava grandinha. Então, eu corto sempre com esse cortadorzinho aqui, ó. E tem que estar sempre cortando, gente, porque cresce muito rápido e o bebê se arranha bastante. Gente, outra coisa também que eu usei muito foram esses cotonetes que são próprios pra bebezinho. Ele tem uma pontinha diferente, então não deixa você enfiar muito no nariz e machucar, ou no ouvidinho e machucar, tá? Essas escovinhas de cabelo também são importantes pra pentear o pouco cabelo que um bebê nasce. Normalmente, a gente não nasce muito cabeluda. A Milena nasceu mais ou menos, assim. Então, até hoje, eu sempre penteio com isso aqui. Isso aqui não machuca, é super macio. E é importante ter, gente. Escovinha de cabelo. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a pesquisar alguns móveis. Eu achei todos muito feios. Aí eu pensava, ai, gente, eu não vou ter móveis. Acho que a Milena não vai se importar, não quero ter móveis. Mas, gente, me arrependi amargamente. Aí, quando ela fez um mês, o Dred comprou pra mim esse aqui, olha. E ela ama. Ele toca música. Deixa eu ver. Ó, ele fica girando, tocando música, ó. Gente, ela ama. Ela fica assim, ó. Quando eu coloco ela embaixo, ela fica assim, ó. Ela fica paralisada, olhando suas abelhinhas. Eu fico até brincando com ela. Você tá conversando com as abelhinhas? Porque ela ama. Ele toca música, ele vai mudando a música. Então, é importante você ter um móvel e sim, gente. Até pra estimular já o bebezinho. Compra nem que seja um móvelzinho de ursinho, sim. Bom, babá eletrônica é uma coisa que eu não sei mais viver sem. Eu não tive babá eletrônica. Eu fui ter babá eletrônica depois que a Milena completou um mês. Gente, tive que ir lá pegar a bebê, porque ela estava me chamando. Então, não teve jeito. Mas, babá eletrônica é muito importante, porque sem babá eletrônica você fica preso, né? Perto do bebê. Você não pode sair de perto em nenhum minuto. E é babá eletrônica, é legal que você consegue ver o bebezinho. É escutar. Então, pros primeiros meses de vida é essencial, porque se caso ele solte uma baba, ou sei lá, acontece alguma coisa, você tá sempre ali, olhando, você tá sempre ali conseguindo ver o bebê dormir, sabe? Bom, então é basicamente isso, tá? Oi, meu amor. Então, é basicamente isso que eu mais usei pra essa princesa, que está com três meses de vida agora. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, provavelmente eu esqueci alguma coisa, mas eu vou falando em outros vídeos pra vocês, tá bom? Eu vou gravar o vídeo do quarto mês da Milena, então eu vou contar algumas coisas que aconteceram, algumas novidades. Eu comprei livrinho pra ela, ela tá amando o livrinho, então eu vou contar tudo isso pra vocês, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Manda um beijo, filha. Fala que você já tá uma sapeca, que você já tá sem vergonha. Fala lá pras meninas. Fala, gente, eu já tô muito mocinha. Eu já tô sapequinha. Sapequinha da minha mãe. Então, beijo pra todas. Se você gostou, não deixa de dar um positivo. Compartilhe com as suas amigas, com alguma conhecida que esteja grávida. conte do meu canal, conte dos meus vídeos, tá bom? Beijo pra todas, deixe seu comentário, seu positivo, qualquer dica que eu adoro ler. E até o próximo vídeo.